Atu, sim. Eu vou fazer um cálculo aqui e vou passar pra você, tá? Eu vou explicar isso. Agora, a minha preocupação, gente, eles podem fazer o uso capião ordinário. Eles poderiam, tudo bem que o lapso temporal deles ainda é curto, mas eles podem, do jeito que vocês estão falando, do jeito que eles são, eles podem forjar um contrato, alguma coisa, alguma informação, uma testemunha, e tentar alegar que tem a posse há mais tempo. O uso capião ordinário ou ordinária é o uso capião que eu tenho que ter 10 anos de posse. 10 anos. Quando eu tenho um cancelamento do registro de imóveis, de 10 cai pra 5. Vira uso capião ordinário ou ordinária social. E aí mora o perigo. Esse uso capião, que tem de 10 anos e pode cair pra 5, eu tenho que ter um justo título. Eles podem usar um contrato desse como um justo título. E falam, ó, eu tenho um justo título aqui, eu tô cumprindo o requisito. Talvez eles não consigam cair a redução de 10 pra 5. Mas a redução, ela é muito boa. Mas tem outros meios de você reduzir. Hoje no Brasil, o uso capião ordinário, ordinário, assim como o outro uso capião, você pode somar a posse, você pode usar a posse complementar. O que é a posse complementar? No decorrer do processo, esse tempo que demora a ação do uso capião vai ser contado, contabilizado. Então, esse é meu receio em relação a esse uso capião. A essa situação. Ser feito o uso capião ordinário, ordinário. Porque eles usariam o uso capião de 10, mas não precisariam ter a posse de 10 anos. Se não consegue reduzir de 10 pra 5, porque não teve um cancelamento de risco de imóveis, eles poderiam usar a posse complementar ou a soma da posse. Uma vez que eles possam tentar aprovar os pressupostos. Pósse, mas pacífica, é arriscado. É arriscado.